Fala galera, beleza? Seco Melo aqui do canal Motor Rede, o seu canal sobre motos aqui no YouTube. E nesse vídeo eu vou trazer uma lista com as top 5 motos de 150 a 160 cilindradas que temos no mercado internacional e que poderiam cair muito bem por aqui. A primeira moto da nossa lista é a FZ V3 da Yamaha. Ela é algo como a Fazer 150 que nós temos por aqui, só que do mercado internacional, um pouco mais bonita e um pouco mais bem equipada. Para se ter uma ideia, ela chega a trazer na sua versão 3, a V3, até a ABS. A nova versão da FZ 150 vendida na Índia, e até mesmo aqui do lado na Argentina, por exemplo, é do design da sua irmã maior, a Fazer 250. São linhas robustas, como as enormes carenagens acopladas ao tanque que simulam entradas de ar mais acima e uma espécie de protetor de radiador mais abaixo, mesmo ela não tendo refrigeração líquida. A traseira é outro ponto que chama atenção. Ela é um pouco mais curta e sua lanterna fica posicionada de um jeito mais moderno. O escapamento é quase idêntico ao equipado na Fazer 250, dando ar de moto maior. Na dianteira, ela equipa um conjunto óptico atualizado que é composto por dois faróis, um pequeno em cima e outro maior embaixo, ambos em LED. O painel é outro destaque para essa pequena moto. Usando a tecnologia Blackout, com fundo preto e letras brancas, ele tem um bom tamanho em sua tela LCD. Já no quesito motor, a FZ150 de fora equipa um motor Blue Core de 149 cilindradas que entrega potência de pouco mais de 12 cavalos e tem torque de 1,36 kg. É uma boa 150, né? Para deixar essa pequena mais completinha ainda, a FZ150 traz freio a disco nas duas rodas, ao contrário da Fazer 150 UBS aqui do Brasil, que ainda equipa freio a tambor na traseira e, deixando a brincadeira ainda mais desigual, a versão 2020 da FZ indiana passa a trazer ABS na dianteira. Agora falando em preço, temos mais uma surpresa, claro. No mercado indiano, a FZ150, já na sua versão 3.0 com ABS na dianteira, é vendida por cerca de R$ 110 mil indianas. Isso em conversão direta para o real no momento da publicação desse vídeo, fica na casa dos R$ 7.600. Já na Argentina, a Yamaha FZ150 SD, com freio a disco nas duas rodas, mas sem o ABS, é vendida por R$ 239 mil pesos argentinos, o que daria cerca de R$ 17.300. Aqui no Brasil, a FZ150 UBS tem o preço sugerido de R$ 12 mil, sendo menos equipada que as outras mencionadas aqui. Cairia bem uma FZ150 equipada como essa do mercado internacional por aqui? Outra pequena de 150 cilindradas que merece estar em nosso mercado é a Suzuki Gixxer 150. Ela também já é uma moto vendida aqui na América do Sul e que traz equipamentos mais sofisticados que as 150 vendidas aqui no Brasil. Com visual moderno, o modelo traz conceito premium para as motos de entrada da marca no mercado internacional. Assim como a FZ150, a Suzuki Gixxer tem uma pegada levemente esportiva, como o assento em dois níveis ou o tanque esculpido com diversas curvas. Algo que chama atenção no visual está na dianteira. Seu farol tem um formato meio plano e incomum, abrigando suas lâmpadas de LED em uma moldura que simula aço escovado. O painel é uma tela LCD, mas sem o estilo blackout. Outro destaque fica por conta do escapamento. Ele é curto, porém robusto e conta com uma ponteira de saída dupla cromada que chama bastante atenção para o apelo mais esportivo da pequena. Ainda na região de trás, a Gixxer 150 tem uma rabeta bem curta, lanterna compacta e que lembra de algumas outras motos na faixa das 200 e 300 cilindradas e possui um suporte de placa alongado. Na parte do motor, ela vem com um monocilíndrico de 155 cilindradas com injeção eletrônica de combustível e refrigeração a ar, que é um pouco mais potente que a FZ150. São 13,6 cavalos e 1,38 kg de torque. Assim como a FZ150 gringa e diferente das 150 brasileiras, a Suzuki Gixxer traz freio a disco nas duas rodas e ABS na dianteira. Agora, vamos ver o seu preço. No mercado indiano, a pequena e moderna Gixxer tem o preço sugerido de quase 114 mil rupias indianas, que em conversão direta para o real fica em torno de 8 mil reais. Já aqui do lado, no mercado chileno, a Gixxer 150 em uma versão anterior a essa da Índia tem o preço sugerido de 1 milhão e 900 mil pesos chilenos, algo em torno de 12 mil e 700 reais em conversão direta. Essa seria mais uma moto que cairia bem por aqui? Me digam vocês. E aí, só motinho legal, né? Então aproveita para deixar o motolike aí nesse vídeo, dá essa força que isso ajuda muito a gente e também clica aqui embaixo no botão inscreva-se se você não faz parte da família Motorrede. Não esquece de ativar o sininho para receber notificação sempre que sair um vídeo novo como esse, beleza? Agora, bora continuar com a lista. Agora, vamos falar de uma pequena extremamente agressiva e com um design bem moderno, que é bem conhecida aqui do público brasileiro. Inclusive, ela já apareceu algumas vezes aqui no canal. Estou falando da Yamaha MT-15 e o seu olhar meio alienígena. Começando pelo design, a MT-15 tem um visual fortemente inspirado nas maiores motos da série MT da Yamaha. O principal destaque, claro, é o chamativo conjunto de faróis na dianteira que mais parecem olhos afiados. Seguindo a aparência agressiva, está o design robusto do tanque de combustível e suas carenagens que dão extensão ao tanque e também contornam o radiador. Sim, essa pequena street de 150 cilindradas é refrigerada à água. Completando o visual, está sua parte traseira mais fina e curta, seu banco de peça única em dois níveis, as rodas coloridas, seu painel digital e o quadro Delta Box, que dá maior imponência para o modelo. A própria Yamaha destaca o puro DNA da linha MT, empregado na irmã caçula da família de hipernaked da marca. No motor, a MT-15 é muito superior às outras duas já mencionadas aqui. Ela traz um monocilíndrico de 155 cilindradas com refrigeração líquida, que é capaz de gerar a potência máxima de 18 cavalos e meio e tem torque de 1,4 kg. Apesar de dispensar comentários, vale lembrar que a pequena monstrinha da Yamaha traz embreagem assistida e deslizante, câmbio de 6 velocidades e também o sistema de válvula variável para uma das menores motos da marca. No seu preço, claro que ela seria mais cara que as outras duas já mostradas aqui na nossa lista. No mercado indiano, a Yamaha MT-15 tem preço sugerido de R$ 138.900 rupias indianas. Em convenção direta para o real, no momento da publicação desse vídeo, esse valor fica na casa dos R$ 9.600. Com potência que chega perto até dos 21 cavalos da Phaser 250 aqui do Brasil, a nova MT-15 certamente seria um grande sucesso por aqui, desde que não custasse mais que uma 250. Agora vamos sair um pouco aí do estilo Street Naked e vamos entrar para um nicho que o público brasileiro tem pedido muito por aqui. Conheçam a Avenger Street 160. Projetada pela fabricante indiana para ser uma cruiser de estilo extremamente baixo e fácil de pilotar, a Avenger Street une o estilo clássico com certas tecnologias para ser uma boa opção no mercado. Seu visual remete de longe a uma moto com estilo da HD, dadas devidas proporções, trazendo um farol quase redondo que equipa até luz diurna em LED, piscas redondos, tanque em formato clássico, amplo assento e escapamento com proteções que se destacam. Seus aros de liga leve trazem um desenho bem comum para esse segmento, assim como a suspensão dianteira alongada ditando o estilo cruiser e o seu pneu largo na traseira confirmando ela como uma pequena moto para pequenas viagens. No motor, ela traz um monocilíndrico de 160 cilindradas com injeção eletrônica e refrigeração a ar que é capaz de gerar a potência máxima de 15 cavalos e tem torque de 1,37 kg. Apesar de ser uma moto interessante, ela não parece ser muito legal para o uso no dia a dia, principalmente por conta da distância de entre-eixos maior, mas ela parece ser uma boa opção para quem quer fazer pequenas viagens sem gastar muito. No mercado indiano, a Avenger Street 160 da Bajaj tem preço sugerido de R$ 94.893. Isso dá algo em torno de R$ 6.600 em conversão direta. Será que esse modelo ia agradar o público daqui? E aí, seguindo nessa pegada de motos de 150 cilindradas que seguem o conceito cruiser, mas com um jeitão mais moderno, temos a Suzuki Intruder 150. O modelo chega a trazer até freios ABS da Bybre. A moto traz o estilo clássico de pilotagem de uma cruiser, mas com um motor de baixo deslocamento. A ideia é atingir o público de entrada desse estilo que não se sente representado por modelos mais comuns, como as street naked ou esportivas. Lançada inicialmente somente para o mercado indiano, agora o modelo já é vendido aqui do lado, na América do Sul, em países como a Colômbia, e tem se tornado uma boa opção para o dia a dia. O visual da Intruder 150 acabou por dividir opiniões, pois suas linhas são marcantes e trazem um grande volume de carenagens plásticas para dar aparência de moto maior. O conjunto ótico e toda a parte dianteira da moto são envolvidos por grandes carenagens. O farol é de lâmpada halógena, em formato de diamante, e traz DRL em LED, assim como os piscas e a lanterna traseira. Aliás, a parte de trás segue a mesma receita das volumosas carenagens que avançam na parte da frente. Um destaque aqui é para o escapamento de saída dupla e desenho sofisticado, que deixou a moto com uma cara ainda mais futurista. Em seu motor, a Suzuki Intruder traz um monocilíndrico de 155 cilindradas alimentado por injeção eletrônica e arrefecido a ar, que é capaz de gerar a potência máxima de 14,8 cv e tem torque de 1,4 kg. Mais uma boa opção para o mercado de Customs Cruisers aqui do Brasil? Bom, vamos ver o seu preço. No mercado da Colômbia, a Intruder 150 2020 é vendida pelo preço sugerido de R$ 9.240.000,00 pesos colombianos. Esse valor, em conversão direta para o real no momento da publicação desse vídeo, fica em torno de R$ 13.200,00. E aí, essa Intruder 150 seria uma boa para o nosso mercado? Se você pudesse escolher ao menos duas dessas motos dessa lista, quais seriam? Bom, deixa aqui embaixo nos comentários. Beleza, galera? Então era isso, e nos vemos no próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri